E aí pessoal, aqui é o Game of the Lock MMMM e estamos aqui de volta em Get Ampd2 e dessa vez aqui para mostrar aqui o azar que eu tenho, que normalmente é brutal, vou mostrar aqui na classe spin, como eu tenho azar para caramba, estou aqui com os itens para fazer lilo, eu já gastei um monte dessa porcaria e eu vou testar aqui só dois cupcakes dessa vez para vocês verem como que está foda aqui para mim, eu nunca consigo nada que eu quero, simplesmente tudo que eu preciso ela não me dá, eu preciso de um desse, ou de um desse, ou de um desse, ou um desse daqui, ou isso daqui, ou isso, ou isso, ou isso, essa vai me dar as merda aleatórias que eu já tenho bonequinha para caramba, olha o tanto de bonequinho que eu tenho já, não tem dessa daqui, que também eu nem quero, é pequenininho, não quero, então eu vou tentar aqui, ver o que eu ganho, porque ela só está me dando porcaria, basicamente isso, ela só está me dando porcaria, então vamos ver se ela me dá alguma coisa que preste, ó, viu, 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 só porque eu estou puto com essa vaca, ela só me dá uns bagulhos, viu, hum, ok, vamos para uma batalha, já que ali dá uma, deixa eu ver, vamos lá, bom, eu estou com azar do caramba, ela só me dá item ruim, então vamos ver aqui como eu me saio em uma batalha, 2 vs 2, vamos ver aqui, é, tem filho da puta, é tela de armadilha isso aqui, ó, tem os cuzão aqui, ficou usando o magnata dragão, é o cara da 4, também aí, eu vou dar um pau nesse magnata agora, tirar esse daqui, pegar a pistola mesmo, caraca, mano, bom, vamos ver, né, é o melhor, pelos vários tempos, né, vamos ver aqui como que, como que fica, o bagulho, ó, vamos convocar aqui a galera, bom, quando entrar a galera, eu volto, bom, galera, eu voltei, então eu volto aqui para eles, com o ar, vamos ver aqui, esse vídeo aqui está sendo gravado no domingo, e vai para o ar segunda, então, se você quiser participar dos vídeos, só você entrar enquanto eu estiver gravando, normalmente eu gravo um dia antes ou no dia que eu vou postar, esse cara aqui bugou, mano, você tem uma guiar foda, mas você não é god, cara, caraca, mano, o cara deu um mole desse, não acredito nisso, o cara deu um mole, o cara deu um mole, irreputável, cadê o cara do meu time, ah, ele tinha bugado, ok, ele está com Android a impressão minha, nossa velha, caraca, ele está tomando um poro, hein, eita, senhor coelho, boa, senhor coelho, boa, senhor coelho, boa, na faquinha, senhor coelho, ai, caralho, boa, porra, mano, a faquinha foi foda, hein, finalizar na faquinha a humilhação, hein, finalizar na faquinha a humilhação, hein, ah, então tá, então eu não vou te duvida, nossa, que isso, fugirão ai, ah, tu não sabe jogar com a gear, velho, vai aprender a usar ela antes, né, os caras pegam a CC fake, não sabe usar gear, depois fica chorando quando morre rapidinho, aprende usar gear antes de falar bosta, eita porra, já morreu, caramba, caramba, deu até peninha, na moral, deu pena, hein, eu não sabia que dá para comprar não é esse negócio aqui, pô, vamos lá, vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha, se me atacar o bicho em torno, hein, ah, senhor coelho, será que você ganha? vamos lá, vamos lá, senhor coelho, finaliza, boa, se o senhor coelho tivesse morrido ai, mano, ia arrastar pra caramba, pio, 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 ah, beleza, vamos ver aqui, dá um pouquinho de vida para ele, não, não, vou chegar já porra no, filho da puta, nossa, velho, campeão do caramba, hein, não, 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 Merda Esse campo do caramba Esse campo do caramba Você matou, como assim? Desculpa, porque eu matei ele sem querer Mas bom pessoal, esse foi o vídeo Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal, quem já não foi inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos e tudo mais E é isso, Okian falou, Okian vazou e fui Ah, antes disso, antes de você fechar o vídeo Compartilha aí pra um amigo Que gosta de GetUp Ou incentive-o a jogar Que aí você vai estar dando um apoio muito grande Pro jogo e também pro canal Então é isso, Okian falou Okian vazou e fui E aí